Aperta o botão vermelho e mira na gente, beleza? Confio em você. Fui! Aperta o botão vermelho e ver você falar Ser sua beckin' vocal pra te acompanhar A gente respirando junto mesmo, ah, ah, ah Eu faria tudo por um palpistar Dormi na calçada pra te ver passar Madruga na fila e nunca reclamar, ah, ah Milhões de fotos suas tenho no meu quarto Eu brigo com seus haters, tá ficando chato Meu sonho é nossa selfie no porta-retrato Só quero ficar perto e ver você falar Ser sua beckin' vocal pra te acompanhar A gente respirando junto mesmo, ah, ah, ah Eu faria tudo por um palpistar Dormi na calçada pra te ver passar Madruga na fila e nunca reclamar, ah, ah Eu faria tudo por um palpistar Me descabelaria até desmaiar Chorar, pular, gritar até você notar, ah, ah Eu faria tudo por um palpistar Dormi na fila e nunca reclamar E um palpistar Dormi na fila E